Olá, Ashlers! What's up, losers? Como vocês já sabem, meu nome é Ashley, tenho 14 anos e sou a garota mais popular. Assim, sábado, a Ellie ficou com um garoto do nono ano que ela tava afim há muito tempo. Muito mesmo. E assim, foi incrível, eles não se desgrudaram a festa inteira, não pararam de se beijar. Muito, muito fofinhos. Ela tá, tipo, muito apaixonada. So in love. Ela ficou na cama o domingo todo planejando o casamento dela com o Nicolas. Daí, segunda, as ASA entraram no colégio. A gente tava lá conversando no corredor quando o Nicolas veio se aproximando. E na mesma hora, eu coloquei o cabelo da Ellie atrás da orelha, que é o nosso código pra quando o crush tá se aproximando. A gente tem vários códigos. Daí, ele chegou na nossa rodinha e falou E aí, Ellie? Beleza? Cumprimentou a Ellie, cumprimentou a gente. Fofinho. Daí, quando o Nicolas tava indo embora, a Ellie simplesmente dá um grito, chama o garoto e pergunta se ele ia na festa da Malu Sanches no sábado. Era segunda-feira e a garota me pergunta se o menino vai na festa de sábado. What? Não, não, não. Muito para pau. Muito ansiosa. Muito desesperada. Não, e pra piorar, o garoto respondeu Ah, sei lá. Sei lá is bad. Sei lá is very bad. Por isso, hoje eu decidi fazer um vídeo ensinando vocês como fazer o ficante virar um namorado. Ah, mas antes de qualquer dica, se inscreve no canal aqui embaixo caso você seja um loser que ainda não seja inscrito. Ok? E a primeira dica é Pense se o garoto que você está ficando é um garoto namorável. Sim, porque existem dois tipos de garoto. Os garotos namoráveis, como o Tito da Sétima C, que tá sempre com o status de relacionamento sério no Facebook. E os garotos não namoráveis. E sinceramente, esse Nicolas, eu sempre soube que ele pega geral da escola e nunca vi ele andar de mão dada com ninguém no intervalo. Mesmo assim, não desanime, porque você pode ser a primeira namorada dele. Afinal de contas, temos só 14 anos, o que ainda é meio cedo pra namorar. Mas como dizer não ao chamado do coração? Segunda dica. Não seja uma desesperada. Na terça-feira, mesmo depois do sei lá, que o Nicolas tinha dado pra Ellie, A Ellie chega em casa, entra no Facebook do garoto e curte com um coraçãozinho de amei, três fotos dele. O-M-G Curtir foto de um garoto que nunca curtiu nenhuma foto sua é suicídio emocional. Assusta o boy, amiga. Assusta o boy. Terceira dica. Faça ele querer ficar com você de novo e de novo. Fique sempre por perto. Por exemplo, se ele for da sua escola, na hora do recreio, você vai ficar no campo de visão dele. Eu uso muito o campo de visão. Sabe quando você tá olhando pra uma coisa, mas ao mesmo tempo você sabe tudo que tá acontecendo por perto? Então, super funciona. Não fique olhando pro garoto o tempo todo. Uma olhadinha, outra, pode até dar certo. Combine um código com as suas BFFs pra saber que ele tá te olhando. O nosso código é... Ai, amiga, eu tô com muita ponta dupla. Essa é a hora perfeita pra você abrir um sorriso e mostrar o quanto é linda e simpática. A gente tem um código também pra quando a falciane tá por perto. A gente fala assim, nossa, amiga, minha roupa tá toda suja. Ah, e se o garoto te segue nas redes sociais, a minha super dica é você alternar. Um dia posta uma foto onde você tá gorgeous. E no outro dia, uma frase de humor inteligente. Foto gorgeous, frase de humor inteligente. Foto gorgeous, frase de humor inteligente. Quarta dica. Conheça a sua concorrência. Esses dias eu descobri que o Gabriel Maloqueiro já ficou com a Gabi Loira do Itaúva C. A Gabi Loira Flauva. Última dica e mais importante. Faça com que o garoto perceba que pode te perder a qualquer instante. Esses dias eu postei no face da Valentina Seabra uma coisa que funcionou muito. Ela já tá ficando com o garoto há um tempo, mas nada dele pedir ela no namoro. Aí eu coloquei assim no face dela. Vale, meu primo quer saber se você vai na festa de Halloween da Sophie. Ai, ai. Quem mandou deixar ele tão apaixonado? Três pontinhos. Daí o peguete dela viu e adivinha? Estão oficialmente namorando. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E eu tenho uma novidade muito legal pra vocês. Lembra que vocês já me pediram várias vezes pra fazer um vídeo junto com a Lady Gaga? É a minha Weimarane? Então, eu fiz um vídeo awesomeness num canal incrível que vocês vão amar. Se vocês forem Ashlers de verdade, of course. Além disso, curtam, compartilhem esse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já estão ficando com algum garoto que vocês gostariam de namorar. Ou se vocês ainda não ficaram, mas já se veem namorando com alguém. Se vocês já fizeram essas dicas e funcionaram, ok? Se inscreva no canal, of course. E me sigam em todas as redes sociais. Segue a Laura também pra ela não ficar com ciúmes. Vamos às kisses. E os kisses dessa semana vão pra linda da Bruna Eduarda. Hi, Bru! Pra Maria Júlia Dagoano. Pra Júlia Joana. Sabrina Amaral. Érica Silva. Sofia Queiroz. Ângela Santana. Alice Juliana. E suas BFFs. Isabela Santos. Karen e Ana Luísa. Pra Tiffany Santos. Fernanda Bulhoz. Flávia Rodrigues. Manuela Tavares. Agatha Soares. Isabelle Panissetti. Mayla Santos. Valentina Dungan. Lavínia Gasparini. Gabriela Cristine. Maria Eloísa. Giovana Freire. Tatiana Santos. Beatriz Silva. Yasmin Rodrigues. Gabi Cardoso. Ana Fernandes. Para as irmãs Laura e Helena Pugina. Para Ana Clara Swift. Para Duda Bortolazo. E para Janiele de Souza. Kisses, guys. Ah, agora eu tenho o Musical.ly. Me segue lá. É meu e da Laura. Love you, guys. I love you so, so, so much. XOXO. Tchau!